E olha, o Montes Claros América Vôlei apresentou hoje os jogadores que vão defender o time nessa temporada. A apresentação ocorreu na sede do time, onde os jogadores realizaram uma bateria de exames. E deu pra ver vários rostinhos conhecidos da temporada passada e de outras temporadas também. O novo elenco está repleto de jogadores já conhecidos pelos torcedores norte-mineiros. Nove das treze contratações feitas pela diretoria do Montes Claros América Vôlei já defenderam o time em temporadas passadas. Estamos num grupo competitivo, com várias renovações, uma coisa que a gente tinha dificuldade nos anos anteriores. Trouxemos diversos atletas que já tem uma história em Montes Claros e pontualmente contratamos aquelas peças indicadas pelo técnico. O novo técnico do Montes Claros América Vôlei será o Henrique Furtado, que comandou o time na temporada 2019-2020. Minha segunda passagem para o Montes Claros, uma alegria muito grande, uma felicidade de estar aqui. Agradeço a confiança da diretoria, do Andrei. Uma alegria muito grande para mim estar num clube tão importante no vôleibol brasileiro. E tenho certeza que vamos escrever bonitas páginas dessa história. A escolha dos atletas foi criteriosa, onde prevaleceu a experiência dos jogadores. Com certeza facilita muito o meu trabalho, um grupo que me dá recursos, me dá ferramentas de buscar sempre as vitórias. Nós temos todo tipo de perfil de atleta, tanto técnico como físico também. Estão muito bem preparados para essa missão de nos levar longe. Cinco jogadores da temporada passada renovaram com o time. Entre eles está o ponteiro Igor Ceará. Ele acredita que a disputa dentro e fora de quadra será a maior nesta temporada. Essa minha expectativa é um elenco mais competitivo, né? Tanto temos os 12 jogadores bem rodados, né? Então vai ser uma disputa boa dentro e fora de quadra, né? Para quem vai jogar, para quem tiver melhor, o melhor desempenho. Então isso faz com que a equipe evolua cada vez mais também, contra os adversários também. Olha, as datas das competições que o Montes Claros América vai disputar esse ano ainda não foram definidas. Mas a previsão é que o Campeonato Mineiro comece em outubro e a Superliga em novembro.